22k de diamante é o que eu tenho atualmente guardado na minha conta e nesse vídeo gostaria de compartilhar com vocês as formas que eu gasto os meus diamantes Bem-vindos Cavaleiros Amazonas, é mais um canal do NengSank, C.A.O.E. Então, bora conferir as formas que eu gasto diamante, porque a galera fala, Neng, pra que você tem tanto diamante? Então, eu vou juntando diamante, mas conforme, eu não gasto na verdade, né? Eu gastava, melhor dizendo, acho que todo mundo gasta, né? Diamante aqui, esse aqui é o básico gastar diamante aqui pra comprar gemas, mas eu não preciso de gemas na minha conta, porque minha gema já tá ok Lembrando que eu tô gravando esse vídeo antes do lançamento do banner do Alonso, então tenho esse tanto de gemas ainda pra porrar pro Alonso Logicamente, se eu tivesse aí com menos gemas avançado, o Alonso falou, passa minha conta aí na quantidade de gemas Aí sim, seria uma das formas eu comprar pacote de gemas avançadas aqui Mas tem eventos que eu tenho que gastar diamante, aí o que eu faço? Eu vou lá e compro diamante, igual está tendo atualmente aqui no jogo que eu vou mostrar pra vocês também agora, quer ver? Então, presente de Kiki, gasto 300 diamante, se eu não me engano? Cadê? Gaste, deixa eu ver, gasto 300 diamante Como eu não tenho nada que eu gaste 300 diamante assim, então tô gastando os meus diamantes aqui Então vocês já sabem uma forma do que eu gasto os diamantes, mas isso é bem raro Esse aqui deve vir o quê? Uma vez por mês Eu gasto os diamantes, obviamente, também ativando na vontade estelar Todo mundo, então tá todo mundo aqui já ativado na vontade estelar É outra forma que eu gasto os diamantes na minha conta Outra forma que eu gasto os diamantes na minha conta é 70 diariamente aqui na Arena de Cavaleiros Pra eu pegar todas as recompensas aqui Vale muito a pena gastar 70 diamantes Principalmente se você é anciã, que você pega aí mais duas gemas comum E um livro roxo, eu vejo muito livro duas estrelas aqui, tá? Alguns três estrelas e raramente vem 20 diamantes Livro de habilidade nunca veio pra mim, tá? E olha que eu tenho 357 357, cara? Tem quase um ano que eu não abro isso daqui Mas a minha conta já tem um ano e dez meses, né? Então eu já abri bastante coisa aí e nunca veio o livro de habilidade, beleza? Então aqui eu gasto 70 da 350 diamantes por semana Também gasto aqui na legião 200 diamantes por semana Pra ajudar a legião, gasto 200 diamantes aqui Pra eles gastarem do jeito que eles quiserem Já não é problema meu da forma que tu vai gastar os recursos da legião Não sou o cara que gasta os recursos da legião Então gasto 200 diamantes ali Por enquanto, o que vocês viram Eu gasto 350 diamantes na Arena de Cavaleiros 200 diamantes aqui na legião Sendo que aquele de gemas avançados, comprar pacote Raramente aparece quando eu gasto, beleza? A próxima aqui, deixa eu ver onde eu coloco aqui Deixa eu ver aqui a minha colinha Outra coisa que eu gasto diamantes é com evento Inclusive eu vou gastar agora com vocês Olha só, aqui eu gastei muito diamante, inclusive Na verdade eu tinha uns 30k de diamante Eu vou comprar aqui mais, quantos que eu tenho que ter aqui? 27 Vou comprar mais 27 aqui pra eu fechar a restituição aqui Vou gastar mais 1.350 diamantes aqui, beleza? Juntei 50, vamos gastar flores E aqui eu vou pegar, oba, olha só 7 fragmentos, aqui tava dando altos fragmentos, velho Eu acho que tava dando aqui uns 15 a 20 fragmentos Não dá pra saber aqui o tanto que teve Mais esse tanto de flores É bem interessante você juntar aí diamantes Pra gastar com evento e não com gema avançada Gema avançada, você economiza, roda o gatinho full E quando você roda o gatinho full Aí você aproveita esses eventos aqui Olha só, então eu vou aumentar aqui as minhas flores Inclusive depois aqui O que eu gravei ontem, eu abri no 200 Aí atingiu o limite, né? E agora eu vou ver o tanto que vai melhorar Olha só, esse aqui é bem raro 3.379, nem parece que é raro assim Pra melhorar aí a minha vontade Vamos fazer um quebra aqui Só pra ver o tanto que vai melhorar meus tempos Eu abri no 300 moedinhas ali, né? Vamos ver Tchanam, é isso aí que melhorou Eu não sei o que melhorou Porque tem muitas informações aí Qualquer coisa, dá um pause Pra vocês darem uma olhada O tanto que eu consegui ir abrindo 300 pecinhas, gacha lá Vocês estão vendo que eu gasto com eventos também Não apenas nesse evento Mas tem vários outros eventos Que gastam em diamante Pra gerar recurso pro evento, né? Gerar a moeda para o evento Como o evento do Lune Temos aí os eventos da Coca Limitada Que inclusive, vamos falar agora Que eu gasto assim Pra... Caso eu não tenha gema avançada Podemos dizer assim Tipo, diamante é gema avançada E aqui eu utilizo bastante, né? Eu sempre falo que cada gema avançada É 90 diamantes, né? Na conversão lá do pacote de 11 gemas Do mercado Eu sempre compro Aqui a Coca Limitada Lembrando Eu estou gravando esse vídeo No... Como é que fala? No final do banner do contador Para o Alune Eu comprei no final No banner, né? Pra... Eu ter aqui... Não, deixa eu ver Eu gastei, né? Eu gastei tudo aqui já Pensei que eu tinha guardado pro Alune Porque eu dou tiro Em banner que eu já tenho também Que eu vou fazer um vídeo Das vantagens de dar tiro Em banner que você já tem Eu compro volume de habilidade Eu tenho, por exemplo, aqui Seis volumes de habilidade Pra melhorar os meus up skills E também, olha só Pedra de evento Tá certo? Então, as gemas avançadas Eu gasto Ó, diamante, né? Eu gasto com evento Não gasto comprando pacote mais Porque eu já tenho Uma quantidade de gemas avançadas Bem alta Então, fica uma dica aí pra vocês Sempre eu falo isso Cara, o primeiro foco É ter mais de 60 gemas Dá tiro somente quando você tenha Mais de 60 gemas Ah, mas o banner é muito bom A Luna é muito bom A Aldeba Divina é muito bom Melhor é ter Gatinho Fu Sempre vai lançar Personagem bom aqui no jogo Todos os banners vão retornar Aí, eu lembrei até de ter Lido o comentário A restituição não volta A restituição daquele banner não volta Mas nos outros próximos banners De lançamento Vai ter restituição E você com as gemas avançadas Bem da hora Você vai pegar sempre a restituição Quando você conseguir Pegar todos os banners inéditos Beleza? Então, essa é a forma Que eu gasto os meus diamantes Eu não gasto com refil Atualmente no início do jogo Pode ser até interessante Mas eu não Não gasto mais Com refil E não gasto mais Com pacote de gema avançada Que é o que a galera Costuma torrar Beleza? Foca aí em ter mais de 60 gemas Rodar o gatinho Fu E para De comprar a gema avançada Aí você vai ficar igual eu Só juntando o diamante Juntando o diamante Uma vez ou outra Parece que foi algum evento Que você vá trocar O diamante Por alguma moeda Ou na troca limitada Que aí você compra O pacote De gema avançada E aí você maximiza Os eventos Beleza? Então é isso Carvalho do Amazonas Essas aí são algumas das formas Que eu gasto Os meus diamantes Comenta aí se você gasta O seu diamante De alguma outra forma Deixe aí nos comentários Para mais vídeos Tem alguns deixados Nos cards Como Vou deixar lá sugerido 400 Como eu faço para gastar 400 gemas Ou mais por mês Lá está o meu planejamento Se você ainda não viu Esse vídeo Dá uma colada lá Vai ter mais 4 vídeos Sugeridos também Tem esses aí na tela Não esqueça do seu like Conferir os links Patrocinados do canal Caso você for utilizar Algum deles E até o próximo vídeo Valeu e fui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau.